Em primeiro lugar, liderando as argolas o Luiz Guilherme, não, quem está liderando as argolas é o Leonardo de Souza com 13 e 200. Começa então sua apresentação Luhani na barra baixa. Voo para a barra alta. Voo para a barra baixa, chamado PAC. Novamente para a barra alta, agora mais difícil. Faz um giro ali bem próximo a parada de mãos, excelente. Emenda um Jäger, que é uma largada e retomada. E ela faz muito bem. Vai se preparando para a saída. E não economiza na saída, hein? Faz um duplo mortal para frente, belíssimo. Quase crava a saída, gostei da apresentação da Luhani. Uma apresentação firme e segura. Cumprindo os requisitos, fazendo do início ao fim sem grandes erros. E ainda manda uma belíssima saída no final. Realmente incrível a apresentação da Luhani. A gente está recuperando agora. Artur Zanetti, Sérgio Santa Maria. Vamos rever aqui. Mas o Artur Zanetti vai começar a se apresentar nesse momento, hein, rapaziada. Vamos lá. O Artur Zanetti vai começar a sua apresentação nas argolas. A Luhani vai encerrando aqui para a gente a sua apresentação. E o Artur Zanetti vai começar a sua apresentação nas argolas. Isso aí. Vamos lá.